Gianluigi Buffon é um futebolista italiano que atua como goleiro, atualmente joga pela Juventus. Buffon é considerado como o maior goleiro de sua geração e como um dos melhores da história, alguns o colocam como o melhor de todos os tempos. Por isso hoje vamos ver quando será a sua aposentadoria. Quer saber mais? Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Vamos ao vídeo logo a seguir a vinheta. Buffon renovou o contrato com a Juventus até 2021. Gianluigi Buffon é um dos maiores goleiros da história do futebol. Mesmo aos 42 anos, o goleiro continua em alto nível e ainda não pensa em se aposentar do futebol e quer continuar a jogar até completar 43 anos. Buffon revelou que quer jogar até pelo menos aos 43 anos. Percebi que tenho a motivação necessária e posso jogar algumas partidas sem problemas e mostro isso em campo. Vou continuar pelo menos até aos 43 anos, mas desde os 40 tenho levado as coisas mês a mês. Tenho sempre de analisar a situação e sentir que continuo a ter capacidade para jogar ao mais alto nível, declarou Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon renovou o contrato com a Juventus até 2021. Ele realizou mais de 670 jogos pela Juventus e só está atrás de Del Piero com 705 na lista dos jogadores com mais partidas com a camisa da Juventus. Mas e aí, para quem é admirador do Gianluigi Buffon está preparado para sua aposentadoria? Melhor se preparar, pois o momento está bem perto. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Muito obrigado por assistir. Comente o que você achou do vídeo. Até ao próximo vídeo.